Fala galera, Daniel aqui falando com vocês, mais um vídeo aqui no canal de hoje. Esse cartão galera, ele não é novo, ele foi lançado ano passado, ok? Mas eu falo novo porque ainda tá alguns meses, beleza? Que ele foi lançado, então é meio que novo ainda, ok? Então eu vou estar falando desse novo cartão de crédito aí, que ele é internacional, não é um cartão que você usa apenas na loja, não, você pode estar usando esse cartão de crédito em qualquer lugar do mundo que aceita a bandeira Elo. Bom, eu estou falando do cartão de crédito Soldmark, da loja Soldmark. Galera, essa loja é uma loja focada muito em produtos pra casa, né? Esse tipo de coisa, ferramentas e decoração de casa, mais ou menos esse tipo de coisa. Tem lá produto game também, você pode comprar cadeira game, cadeira de escritório, cadeira de mesa, de jantar, enfim, é mais focado em produtos de casa, móveis assim, ok? E eles fizeram uma parceria com o Bradesco e lançaram um cartão de crédito da marca Soldmark, Soldmark, na verdade, da loja Soldmark, beleza? E aí o cartão é da bandeira Elo e o cartão é internacional, é o cartão que está prestando aí pra vocês, ok? E você tem duas opções pra estarem pedindo esse cartão de crédito, ou pelas lojas ou online. E o link pra você estar pedindo o cartão de crédito, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que funciona estarem pedindo esse cartão de crédito. Até esqueci de falar que ele tem da bandeira Elo e tem da bandeira Visa, até esqueci de falar isso. São duas bandeiras, na verdade. E aí, como eu falei, o cartão, ele não é pra ser utilizado apenas na loja. Você pode utilizar em qualquer lugar que você quiser, beleza? É claro que quem pega o cartão pra utilizar na loja, tem benefício de estar comprando na loja. Vai ganhar aqui os pontos e tal, desconto, isso e aquilo, ok? Bom, o cartão é emitido pelo Bradesco, como eu falei, mas você não precisa ter conta no Bradesco pra estar solicitando esse cartão de crédito, tá beleza? E sim, o cartão tem anuidade, né? Lógico, é pelo Bradesco. Todos os cartões de crédito do Bradesco tem anuidade. Me fala aí, um cartão do Bradesco não tem anuidade. Mas o Bradesco, ele é bem flexível, tá? Você pode ligar pro Bradesco, é só você pedir o cartão, assim que o cartão chega, atrás do cartão tem o número de telefone, você liga pra aquele número de telefone, você vai estar ligando pro atendente do Bradesco e negocia a sua anuidade, tá? Não tô garantindo que vai ficar isento da anuidade, mas algumas pessoas conseguem diminuir a metade da anuidade, as pessoas ficam 3 meses, 6 meses isento da anuidade, ou um ano, ou até mais, beleza? Vai depender de cada perfil, relacionamento e muito mais, é só conversa ali, ok? A anuidade desse cartão é 16,99, redondando aí 17 reais por mês, que vai dar nada mais nada menos do que 203,88 reais por ano, ok? O cartão vale a pena? Cara, pra mim e pra aquelas pessoas que já tem cartão sem taxa de anuidade, que não vai comprar nas lojas, sou de Mac, não precisa pedir o cartão, na minha opinião, assim, vai pedir à toa, entendeu? Tipo assim, você tem cartão sem taxa de anuidade, limite legalzinho, não precisa. A não ser que você tenha cartão de crédito com limite baixo, e você quer tentar isso aqui, eu poderia ver se o limite vai ser legal, ou se você compra nas lojas, ou vai começar a comprar nas lojas, vale muito a pena, aí sim, vale muito a pena, ok? Bom, galera, eu tenho que pedir o cartão de crédito aqui, eu tô no site deles, e aí você escolhe, né, aqui nos botões verdes, ó, procure uma loja na nossa loja, procure uma das nossas lojas, ou você clica em pedir online, tá? E o cartão fica bem do lado aqui, ó. Se você clicar em pedir na loja, vai te dar um endereço de várias lojas espalhadas aí no Brasil todo. Se você pedir, clicar online, vai cair no site do Bradesco, você vai preencher o seu nome, CPF, e-mail, e número de telefone, você aperta em continuar, quando apertar em continuar, são sete opções, tá vendo aqui, ó, 01 a 07, ou seja, vai te levar pra página 2, depois tem a página 3, que é o seu endereço, página 4, enfim, vai até chegar à página 7, e aí você vai poder tá esperando o Bradesco tá analisando o seu crédito, que é rapidinho, o Bradesco é bem rápido na análise, vai enviar pra você que você foi aprovado, ou que você foi negado, beleza? Espero que seja aprovado, que é um cartão tranquilo de ser aprovado, beleza? Muita gente fala que é fácil aprovação, e vai enviar pra você no seu endereço, lembrando que tem anuidade, não precisa desbloquear não, assim, se você for aprovado, já começa a rolar anuidade já, tá? O Bradesco é assim, e aí você faz aquele macetinho de ligar pra eles. E aí, galera, é o seguinte, eu pesquisei aqui qual é o limite que eles aprovam, mas não consegui achar nada, tá? Nenhuma informação. Geralmente, cartão de loja aí é R$800,00 o mínimo, R$900,00, R$1.000,00, R$1.200,00, R$1.500,00, que é um limite razoável. Como você vai comprar na loja, então a gente tem que dar um limite razoável. Não pode dar limite de R$50,00, porque você vai comprar nada na loja, entendeu? E pra galera que já tem um limite mais alto, assim, vai ser mais de R$2.000,00, beleza? O cartão de loja geralmente é isso aí, ok? Deixa nos comentários se você pediu, se foi aprovado, qual foi o seu limite, e se foi fácil a aprovação, e qual foi a bandeira. Outra coisa também que eu vou falar aqui, eles não falam se tem como escolher a bandeira do cartão, então deixa aqui nos comentários se tem como pedir, se tem como escolher a bandeira do cartão, beleza? O link tá aqui pra tá pedindo, vou ficando por aqui, e fui!